Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre o Felipe Conceição e seu esquema de jogo e o time do Cruzeiro, que quase dobrou a média de finalizações de 2020, mas ainda está pecando na eficácia, né? Porque o time, ele começa a nova era mostrando ser mais ofensivo, né? Porque, por exemplo, no ano passado a média variou entre 11 e 12 finalizações por jogo e a média nos dois primeiros jogos do Cruzeiro em 2021 é de 22, é 10 a mais, né? 10 finalizações a mais de média do que no ano passado, né? E isso aí que é sensacional, né? Mas eu acho que está faltando um pouco de confiança, um pouco de qualidade na hora de guardar a bola lá na casinha, porque chutar, os caras chutam, os caras erram, né? Aí não dá, velho, aí não dá. Errar não é a mesma coisa que nada, né? Mas pelo menos a equipe está chegando, está tendo mais volume de jogo, mais movimentação lá no ataque, né? E a gente aí, eu tenho certeza que agora, né? Sendo assim, só esse problema de finalização, a gente consertar isso aí e a gente fica bem mais forte, beleza? Antes de continuarmos no vídeo, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Por quê, galera? Apesar dos resultados ruins nos dois primeiros jogos do Campeonato Mineiro, em empate por 1x1 com o Berlândia e a derrota por 1x0 para a Caldense, Uma amostra do que pode se estabelecer no Cruzeiro na era Felipe Conceição foi demonstrada nas duas primeiras partidas. O alto número de finalizações, entretanto, falta ainda acertar ali a pontaria. Nos dois primeiros jogos, com o treinador à frente, levando em consideração as médias de finalizações, o Cruzeiro ficou perto de dobrar os números do quesito em relação ao desempenho do Campeonato Mineiro e na Série B do ano passado. Com o Felipe Conceição, a média de finalizações está em 22,5 por partida. Foram 28 no empate com o Berlândia e mais 17 na derrota para a Caldense. Os números absolutos desempenhados com o novo técnico foram raridade no ano passado. Dos 49 jogos entre a primeira fase do Mineiro e a Série B, o Cruzeiro só alcançou ou ultrapassou as finalizações conseguidas com o Felipe Conceição, 17 ou 28, por exemplo, em seis partidas. No restante, ficou abaixo. Na Série B, aliás, o Cruzeiro foi apenas o 13º melhor ataque com 39 gols marcados. A média de finalizações do Campeonato Mineiro de 2020 foi de 11,5 por jogo. Já na Série B, foi um pouco maior, de 12,23 por partida. Desempenho bem abaixo em relação ao início de trabalho de Felipe Conceição até agora. No ano passado, tendo como amostragem apenas duas partidas, a mesma da atual temporada, o Cruzeiro só alcançou uma média próxima a 20,5 finalizações na sequência de jogos contra a Bahia e Ponte Preta, no primeiro turno, quando ele foi treinado por Ney Franco. Com o Felipão, que conseguiu impedir o rebaixamento, o time não ficou nem próximo de atingir a meta. No Mineiro, o ano passado, a situação também foi parecida, em que o Cruzeiro só teve um alto número de finalizações contra o Tupinambás, em que teve 25, e contra o RT, que teve 16. Apesar dos números demonstrados, o caráter ofensivo do jogo de Felipe Conceição, o Cruzeiro ainda não vem tendo bom desempenho em termos de gols. Isso porque o time só balançou as redes uma vez, até agora, no Campeonato Mineiro. Neste sábado, às 9 horas da noite, a Raposa tenta mudar esse panorama de eficiência contra o RT, e vencer pela primeira vez no estadual. O time está em nono lugar, com um ponto ganho, e precisando, em mais do que nunca, da vitória, do bom resultado e escalar essa tabela. A gente sabe que a nossa situação hoje é precária, na classificação, e um bom resultado é importantíssimo. E a gente sempre comentando aqui, que esse estilo de jogo do Felipe Conceição é interessante, pela movimentação, pela bola no chão e pela intensidade, melhor dizendo, pelo volume de jogo, pela intensidade no ataque. O Cruzeiro perde a bola lá no ataque e já marca lá mesmo, não precisa voltar para marcar. Tem que ficar esperto, mas é com o chutão da galera, porque o zagueiro pega a bola, dá um chutão para frente, cai no pé do atacante e o cara faz o gol. O Cruzeiro tomou dois gols assim, então ele tem que ficar esperto. Ele tomou dois gols em dois jogos, mas foi os dois gols assim, chutão para frente e gol. No jogo da Caldense foi tipo um chutão assim, um passe, um lindo passe, uma bola enfiada perfeita, mas também foi ali no meio de campo. Então o Cruzeiro precisa ficar esperto nessa marcação, porque como ele está marcando na frente, uma equipe que não estava acostumada a esse tipo de jogo, vai demorar um pouco de tempo sim para isso entrar ali na cabeça da galera. Mas eu tenho certeza que quando tiver tudo entendido, a gente vai conseguir fazer um papel muito bom nesse desempenho nosso aí, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho